E, americano, a chapa esquentou, meu filho. Nova Harley 440 pode estar a caminho do Brasil. Que história é essa, americano? É, meu filho, reportagem novinha em folha aí e foi uma manifestação aí de uma entrevista do CEO, o chefe do executivo da Hero Motocorp, que afirma categoricamente que a marca terá uma unidade fabril, a primeira fora da Índia, e sabe onde vai ser? É, aqui mesmo, meu filho, nas nossas terras, Tupiniquins, eu tô te falando que o Brasil tá virando a Índia, já tem o Roenfield, já tem o Bajá, já tem o TVS que tá também planejando a vinda aqui pro Brasil, e agora a famigerada Hero Motocorp. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tem novidade aí pra gente, tem algumas reportagens que pipocaram, inclusive uma de hoje mesmo, e eu quero contar essa história pra vocês, porque, não sei se você lembra, mas a Hero é parceira da Harley, tá? Inclusive com aquela de 440, que cairia como uma luva nessa competição aí, que já tá se formando no mercado nacional. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas dá uma moral pra gente, né, cara? Deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, você que é amigo do canal, deixa um comentário também, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Dá aquela moral pra gente, impulsando também esse vídeo nas suas redes sociais, beleza? Bora pro vídeo. É americano a Hero Motocorp, uma marca que está presente em diversos países do mundo, inclusive vários países aqui da América Latina, né, cara? Dentre eles o Equador, Colômbia, Argentina, nós temos vários países aqui da América Latina, e N outros países mundo afora, né, cara? Uma marca que tá presente em mais de 70 países que tem uma grande representatividade no mercado indiano, né? Anuncia, por intermédio do CEO, né, ele deu entrevista para uma revista indiana, né, que eu tô colocando na tela pra vocês aqui, o título da revista, o título da reportagem, que foi publicada lá no dia 9 de maio, que foi resgatada em uma reportagem publicada hoje na revista Motu, do meu amigo Rafael Mioto, mas essa aqui é da revista indiana, fala o seguinte, Hero Motocorp está confiante que irá ganhar uma maior participação de mercado neste ano, né, ano 24, 2024, 2025, o ano fiscal, tá? E ela irá inaugurar, né, ela irá montar, na realidade, uma nova unidade no Brasil, meu filho, e traz aqui na reportagem, traz aqui na reportagem, tá realçado de vermelho aqui pra vocês, falando o seguinte, que ela também irá inaugurar uma nova subsidiária no Brasil, que muito possivelmente receberá o nome de Hero Motocorp do Brasil, né, não temos ainda estimativa da data, mas temos também uma reportagem, aí sim, da data de hoje, dia 30 de setembro de 2024, pra você que tá assistindo lá no Futuro Americano, lá do meu amigo Rafael Mioto, revista Motu, que traz a imagem aí da Maverick 440, essa moto é produzida pela Hero, e ela tem o mesmo arcabouço de uma outra moto, que também é produzida pela Hero e comercializada pela Hero lá na Índia, que seria a Harley Davidson, de baixa cilindrada, né, a X440, que por enquanto está só no mercado indiano, né, então o Rafael Mioto fala que Hero, mais uma gigante indiana, a caminho do Brasil, afirmando categoricamente aí, né, falou o seguinte, que depois da Bajaj, outra fabricante da Índia planeja se fixar aqui no Brasil, é, fábrica, a fábrica local estaria nos planos, diz a mídia indiana, né, e complementa que a Hero Motocorp está cada vez mais próxima do Brasil, informações da mídia indiana indicam que a empresa planeja criar uma subsidiária brasileira, a exemplo da Bajaj, né, não seria uma operação, então, como extensão da fábrica indiana aqui no Brasil, né, foi afirmado isso aí em uma reportagem para a revista Economic Times, que eu mostrei anteriormente aqui para vocês, foi dito isto aí pelo CEO da empresa, que é o Niranjan Gupta, ele disse exatamente que a empresa tem a intenção de montar a unidade Fabril aqui no Brasil e participar do mercado brasileiro. Bom, o que muda para nós? Por enquanto não muda nada, porque nós não temos ainda a marca aqui no Brasil, mas já inicia-se um processo aí de intencionalidades, né, vamos colocar assim, a Hero, que tem um mix de motocicletas gigante, né, Americano, tem motos aí na casa das 125 cilindradas, tem moto na casa das 200 cilindradas, tem moto de 160, tem um mix de motocicletas aí que certamente competiria com as que são dominantes do mercado hoje, né, inclusive com a Honda, inclusive com a própria Bajaj, né, que disputa o mercado aqui no Brasil, tem um mix de motocicletas de baixa cilindrada também, e tem também essa moto linda aí, maravilhosa, né, cara, que linda, maravilhosa, mais ou menos, mais ou menos, né, papai, que seria a Harley Davidson X440. Será que nós teríamos ou viveríamos a disfarçatez de ter uma moto de baixa cilindrada da Harley Davidson sendo vendida aqui no Brasil sem a participação da Harley Davidson nos Estados Unidos? Bom, eu não faço a menor ideia, mas certamente eu digo aqui no nosso canal Moto Diário que isso incomodaria muita gente por aí, papai. E aí você, o que você acha dessa história toda? Confia na vinda da Hero aqui pro Brasil? Né, estaria disponível aí como outra marca aqui no Brasil? Comenta aí pra nós se você chegou até o final desse vídeo, comenta aí Hero no Brasil pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Vamos esperar, né, americano, as próximas cenas desta, que provavelmente será uma longa novela, né? E se tratando de Brasil, a gente sabe que o andar da carruagem é um pouco rocambolesco, né, cara? Então, tudo pode acontecer, mas que seria muito legal ver uma Harley Davidson de 440 cilindrados competindo aqui no Brasil com o Super Meteor 650, com as motos da Triumph, na Speed e Scrum e também com a Kawasaki Eliminator, seria muito legal. E você, o que você acha? Conta aí pra nós. Um abraço pra você, excelente semana, uma semana abençoada e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, tá aqui, meu filho, voltando pra casa essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui pra Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá pro Belém e Pará. Mas ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz a moto excursão a Tacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Heinz, uma moto que tá toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então, é o seguinte, essa moto tá toda preparada pra você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein. Valeu!